E olha a grossura do troço, quebrou Fala galera, como vocês viram aí no vídeo, no comecinho do vídeo quebrou o eixo do Vectra Na verdade é, igual a Amanda falou, não foi bem o eixo Quebrou o braço que vai ali, porque a suspensão do Vectra, pra quem não sabe Tem um sistema, tipo de balança, em cima e embaixo São dois braços assim, um braço em cima e outro embaixo O embaixo é o balança do eixo ali E o outro braço é fixo lá dentro Que ele, pelo Vectra ser baixo, ele tem uma barra rusqueável ali que regula a cambagem Porque todo o Vectra rebaixado ali, negativa E tinha uma barra rusqueável ali que fazia o serviço de jogar para fora Pra ficar a roda reta E essa barra, mesmo sendo grossa, desse tamanho Desculpa o símbolo, mas desse tamanho, mais ou menos, quebrou Vocês já vão ver no vídeo, aonde quebrou Ali ó, aqui ó E ó a grossura do troço, quebrou Quebrou? Bom, vocês viram aí no vídeo, aonde quebrou A gente tava dando um rolezinho, dando um acelero com o Rodrigo Do Golboa Turbo, do vídeo anterior, que vocês viram Se você não assistiu o vídeo, já clica aqui no card É, por causa que tá pegando o pneu Vai torrar um pneu Vai um pouquinho Porque tá cheirando forte Se você não viu o vídeo passado, clica aqui no card Do Gol Turbo do Rodrigo Que, pô, visão, cara, visão Eu levei sorte de dar uma acelerada antes da turbina dele encher Aí eu consegui pular na frente Mas, cara, falo pra você Golzão do Piaf, foguete, cara Foguete mesmo, ok? Fiquei feliz e outra, bem simples Bom, veja lá no vídeo, vocês vão ver Carguradão, a moda antiga Fechou? Então, vamos ver no desenrolar aí o que a gente faz Fechou? Amanhã é outro dia Amanhã a gente vem desmontar Ele cedeu uma vaga na garagem dele lá A gente vai guardar o Vectra lá Daí a gente vê o que faz lá Fechou então? Lá, lá Toda hora falando lá Daí a gente vê o que faz amanhã Amanhã é domingo Hoje é sábado à noite Mas amanhã é domingo A gente vai resolver esse VOI E vamos partir pra gravação Porque a gente não terminou de fazer o vídeo com ele ainda Fechou então? É nóis, tamo junto Você vai andar de ônibus? Ônibus? É Vai andar de ônibus? Vamos de ônibus? Não Vamos de ônibus? Vamos de ônibus? Vamos de ônibus? Não Você não sabe andar de ônibus Eu levo você Como é que a gente vai de ônibus Com o notebook nas costas Com as coisas aradas Precisa levar? Claro Deixa tudo com o olho A gente vai voltar amanhã Vamos de ônibus Vamos de ônibus Vamos de ônibus Sai, motoqueiro Que tensão O motoqueiro tá pegou O motoqueiro bem louco, velho O motoqueiro bem louco Olha lá o cara chamando a luz Então vamos E aqui não dá pra estacionar Estourou o pneu Eu tô achando que é para-choque Não, estourou o pneu Liga o piso Ô, Glória Não é legal E aí, trava aí pra mim Vamos ver as idas e vindas do vé Ah, ficou uma roda Não O eixo O eixo O eixo O eixo Ó Vai que nós saí daqui Vai devagarzinho Vai devagarzinho Não sei o que 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 quebrou ali Vou ter que erguer o carro pra ver O eixo O eixo Oi Tá direita? Não, vamos fazer a gravação do mesmo jeito Não, a gravação sim Vamos parar num posto Parar num posto Só ir devagarzinho e ver o que que deu Pior que eu não tenho ferramenta nenhuma aqui Sério E eu falo pra você andar com ferramenta, né? Com caixa de ferramenta Sempre tem que andar com caixa de ferramenta Bom Pra onde que vamos? Aqui só vai Oi Espera Para ali Tá Aqui a gente tá pra trás do lado Quebrou Pode ser Eu acho que não foi o eixo Porque como caiu ali Pode ser o amortecedor também E a mola Tá no carro Ali ó Aqui ó E ó a grossura do troço Quebrou Quebrou? Aí rapaziada Quebrou Bem na Na barra Rosqueava ali Desmontamos O Jefferson me ajudou Valeu mesmo Me trouxe aí Agora Vamos ver o que que vai ser o decorrer do negócio Temos que tirar aqui E ver o que a gente vai fazer Fala galera Eu quero pedir desculpa pra vocês Porque eu não gravei o restante do vídeo Montando O braço Do cubo traseiro lá Do eixo traseiro Não Filmei Porque eu esqueci Eu levei a câmera Até no dia O Eric me levou lá Na casa do Rodrigo Pra eu pegar o carro No apartamento lá Esqueci de Filmar Mas tô aqui dentro do carro Pra dizer que tava tudo certo Já no No sábado Estragou o carro No domingo Desmontamos E na segunda Já logo cedo Já montamos o carro E levamos embora Como vocês podem ver aqui O carro tá sujo pra caramba Mas Tá tudo certo Deu tudo certo Quero agradecer ao Rodrigo Por ter aberto Da onde eu moro aqui Alguma coisa Infelizmente foi um acidente Que aconteceu Acabei acelerando Ali num pedaço Que não tinha visão Ali do Do asfalto E peguei um Solavanco Mas é isso aí Deixe seu comentário Se você Não conhece Nosso site Com as nossas camisetas Tem Chaveirinho Se você ainda não viu Tem chaveirinho Do canal Toca Vida Tem bastante coisa lá Se você ainda não conhece Dá uma olhada Lá no site Está aqui na descrição Tocavida.ailurea.com Se você não segue Nossas redes sociais Estão aqui Canal Toca Vida No Face E Arroba Toca Vida No Instagram Fechou então? Se inscreve aí Porque Vai tá vindo Vídeos Top Semana que vem Semana que vem Fica esperto Vai tá Só turbão E foguete Cara Só coisa linda Fechou então? Tamo junto Obrigado É nóis Tchau 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 Tchau.